Salve, rapaziada! Como vocês estão? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo! Galera, seguinte, só passando pra lembrar que hoje à noite, às 9 horas da noite, no perfil tem live com o querido Pedro Veiga, é isso aí. Hoje tá imperdível, o sol ainda brilha com o Pedro Veiga, eu vou entrevistá-lo, vai ter um papo super legal com ele e com vocês. Se eu fosse vocês, não ficaria de fora, vai ser bem legal. Amanhã também tem live super especial do Grebão com o Duga, a quarta tem o Minha com o Mauro Henrique, quinta-feira tem o Eduardo Faro com o Diego Fernandes, e sexta-feira tem o Lerão com o Paulo César Baruch. que eu... Ah, só tem fera nessa live, galera. Essa semana aqui tá completa pra vocês, hein? Perfil é o arroba Banda Rosa de Saron, perfil da banda, não percam, valeu? E vamos de música só pra deixar um gosto pra vocês, do que... Não, brincadeira, não dá pra deixar gosto, porque a gente vai bater papo na live. Mas só pra vocês não ficarem sem nada, vamos lá. Vamos lá. Tchau. É isso aí galera, mais tarde a gente volta no Sol Ainda Brilha. Com o querido Pedro Veiga, alô Pedro Veiga, estamos chegando, beijo, tonight estaremos juntos no Sol Ainda Brilha. Agora eu vou tirar a barba, dona Sandra, vou tirar a barba, vou deixar só o bigode. E é isso aí, ó, agora tem Fifinha com o Vidane, com o senhor de perfil, arroba John Vidiones, Fifinha Pro Clubs com o Vitor e o Xande pro rebosteio, é isso aí, meus brothers, eles têm esses Instagrams com nomes esquisitos, não riam quando eu falo rebosteio, baita de um perfil legal, baita de um perfil de humor. Agora vamos jogar um pouquinho e mais tarde estaremos de volta no perfil. Quero ver todo mundo lá no perfil do rosa, o Sol Ainda Brilha. Um beijo, eu tenho que tirar a barba, galera. É, por saúde, eu vou raspar o cabelo também, tá anunciado, tá? Um beijo e depois explica, tchau.